Calma aí, você vai discutir. Ela sai e sai todo mundo. Agora ela tá falando. Caraca, você não deu nada. Eu não entendi. Literalmente, deu nada, assim. Eu fui, tipo, um, dois. Ah, eu deu nada. É. Oi, professor. Olá, professor. Olá, como você está? Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. Oi, bom dia. Vamos lá. Oi, professor. Oi, professor. Eu não pedi o material. Eu esqueci o material. Então, open your books. What page? I don't know. I really don't know. É o work or student book? Vamos ver. Estou com dúvida ainda. Eu peguei os dois. Mãe. 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 Eita. Mãe. I am opening my book. Mãe. 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 nome, eu esqueci, book. Mãe, né? Sim, mãe, mãe, mãe. Perdida lápis. Mãe. Ai, meu Deus, mãe, mãe, mãe. A gente assistiu o filme, então, temos que terminar a página 90-1. 90-1? Sim, temos que terminar 90-1. Phrases with... Essay, mãe. Yes. Wait a moment, because my computer is strange today, don't know why. Hmm. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Yes. 90-1. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Exercise 1. Complete a sentence from the story with the phrases in the list. Megan, she is not... With us. She's not with us. 2. I'm very busy with. Busy means ocupado, tá gente? Busy, ocupado. Ninety-one. And then three. What does this have to do with me? Isso aí. Very good. Close. Can I close? Yes. No, teacher. No, yes. Yes, no. No, yes. Eu coloquei no lugar errado. I need to put it here. I'll step at it. I'll step at it. I'll step at it. I want to teach her. Ok. Two. Two. Match the parts of the sentence. Ok. Can you read, please, João, number one? You killed the last one with your spear, que é a B. Carol, two. It's a paradise. With... Como é que fala? 200, teacher? 200. 200 different kinds of birds. Kinds of birds. Yes. Can I read three? Can I read... Yes. Yes, yeah. Let's choose the hotel with the biggest rooms. Ok. Oh, yeah. Number four também. Ok. Are you good? With your spear. Spur. O quê? Pera. É o último que sobrou. É. Are you good with animals? Mas não faz muito sentido. Não, mas tudo bem. O que é que não faz sentido? Tipo, are you good with animals? Você está bem com animais? Não é bem, não. Você... Are you good? Você é bom com os animais? Ah, tá. É que que nem a gente fala. Are you good? Eu vou ser tipo isso também. Oh. Are you okay? I am fine. I am well. Estou bom? Não. I am good? Não. I am well. Eu estou bem. I am great. Ah, tá. Bem é well. Bom é good. Mentira, eu tinha colocado errado. No problem. No problem. Não é que desativa o teclado de direitos. O João está sempre falando. Esquece quando... Teacher. Teacher. Yes. É, o Guilherme falou para avisar que a internet dele caiu. Ok. E você está com o microfone hoje, né? Bom ouvir você. Muito bom. Ok. Number... I don't know. Number three. 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 Yes. We have to read the sentence, ok? Yes. So, let's start. Arthur, I want to listen your voice, Elias. Number zero. He lives in your house. In your house. With your bedroom. Ok. One. Sorry, I can't talk in a bus. Busy. Busy with my homework. Fala mais uma. We went to the lake and some friends. Come good week. Ok. Come with us. É que você falou uma outra coisa. With us, não é isso? Você quer falar? Yes. Ok. Lívia. Lívia caiu? Não, Lívia está aí. Three. I'm sorry you are angry, but it doesn't have anything. To do it. O que é que ficou aí? To do it with me. Eu coloquei. Não sei o que. It doesn't have anything to do. Do it. I have anything to do. I have anything to do. To do with. To do with, porque ele já tem o me. O nosso já tem me. But it doesn't have anything to do with me. Não precisa colocar o me. Já tem no final. É só o to do with. O que a gente tem que escrever. Do it with. And for. And for. Let's go, gente. Read. Number four. Do you have a cat with your cat? Talk to Joe. He's good with cats. Very good. Nossa. Ficou tão confusa a teacher. Very good. Foi o único que sobrou. Então, dá pra entender, né? Let's close. So, we finish this unit, okay? Okay. Let's see workbook now. Page 82. 8. 8. Está feita. Já fizemos. Essa página está feita pra mim. Everything is done here. Let's go. 8. 3. Vocês se lembram da regra do superlativo, né? Yeah. Quem não lembra, deixa aberta aquela página do student book pra consultar. Então, vocês, ó. Open your student book. Let me see with page. Here, ó. Page 86. And then you have this chart. Tem essa tabela. Qual página, Tietchan? 8. Não, que página que tá do superlativo? A do superlativo tá na 89. É, mas é do... 8.3. Ok. Ah, sim. Thank you, Carol. É 89. Na 89. É 86. Tem aí os dois. Comparative and superlative. Coloquem a regra. Façam já, então. Now. Number 7. 8. Tem que fazer tudo, né? Mas eu vou corrigindo aos poucos. Ok. Enquanto isso, I'm going to call you. Ana is here. Yes. A feature. A primeira é doida, né? Que tá falando aqui. The laziest. A primeira é doida? O quê? Não. É porque aqui tá falando laziest. Qual que é o adjetivo? Lazy. Como assim? Já está no super... Já está aí. É só colocar lá. Quando já está lá? É aqui que nem na zero. Na número zero que é o exemplo. Qual que é o adjetivo que tá... O adjetivo normal? Qual que é? Lazy. É o laziest. É igual o laziestown. Nem sei se tá na laziestown. Nossa, eu assisti. Nossa, eu também. Arthur Alves. Arthur Alves. Arthur Alves. Arthur Alves. Arthur Elias. Bruna. Here. Carol. Present. Davi. 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 Não. Felipe. Oi. Oi, Felipe. Good morning. Giovana. Aqui. Oh, present. Giovanni. Aqui. Guilherme. 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 Guilherme não voltou? Henrique. Henrique tá aí? Sim. Tá ali. Tá ali. Mas eu posso... Ah. É o mais... Liga. Henrique, ok. Isabel. Here. João. Eu. Here. João, ok. Julia. Here. Laura. Here. Lavínia. Here. Lívia. Here. Duda. Not here. Here. No here. Here. I'm here. Otávio. Here. Jesus. Pietra. Tiago. Present. Here. 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 Pietra. Here. Cadê a Pietra? Não tô vendo, Pietra. Ah, é que você não fala, né, Pietra? Aí. Nem sempre eu vejo, né? Gente, a Lívia mostrou o olho. Ai, Lívia. Hello. Meu Deus. Ela me deu até a cor de olho. Ué, daí. O que que tem de interessante, ó? Ela tem mostrado o olho. Porque é só ver o pedacinho do testa. Ela mostra a testa. Lívia fica só. Porque aí a gente só vê a testa. Meu Deus. A Lívia, às vezes, só põe o cabelinho pra cima, assim, ó. Oi, Lívia. A Lívia não acompanha a pessoa. Ok. Acompanhar. Mas é só a cara inteira. É? Não quero. A Lívia não acompanha a pessoa. O que é isso? Sim, eu fiz o teste. Davi não é aqui. Só o Davi, né? Eu também. A gente não sou o nome dele. Vocês estão fazendo o dever? Sim. Eu já fiz, já. Já terminei. Já terminei. Já terminei. E até o TEN já. Eu não sabia que era pra ir até o número 10. Vai embora. Eu também não. Eu acho que tem a linha inteira. Tá. Deixa eu ver. Oxe. Que coisa chata. Por que tem alguém ligando? A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Aqui. Tá. Tchau, tá. Tchau, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Número 8. Número 8. Número 8. Número 8, né? Número 8. Número 8 é 5. É esse exercício mais difícil ou mais difícil? Número 8. Ainda entendi. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. 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 O teacher, o que significa height mesmo? É altura, mas... Alto. Alto para coisas, para pessoa tall. Ah, tá. O teacher, o que é o worst? O pior. O teacher, o que é outono? Hello. Summer is hotter than autumn. Outono, gente. Ah, tá. Oh, teacher, o que é a barra? Tem que colocar moz? É. Eu não entendi onde existiu 10. Deixe-me ver. Espera aí, Tito. Espera aí que travou meu... Meu Deus. O tempo. O Felipe está com dúvida nesse tempo, né, Felipe? Tem que criar uma frase, Tito? Write one comparative and one superlative. Então, tem sempre duas linhas. Você vai ter que criar uma na regra do comparativo que compara as duas coisas e o outro não. É no superlativo. O superlativo não compara ninguém. É o mais de todos. Então, aqui, exemplo. Winter, summer e autumn. Ele está comparando o inverno, o verão que é o summer e autumn que é o outono. Aí, ele usou um desses adjetivos, ó. Ele usou cold e usou hot. O que for usando, você vai cortando. Então, ele colocou, ó. E o verão é mais quente do que o outono. Quando você vai comparar, você usa aquela regrinha do comparativo. Então, ficou, summer is hotter than autumn. Agora, ele quer falar que o inverno é o mais frio do ano todo. Então, ele falou winter is, e aí tem que pôr a regra do superlativo, the coldest of the year. Então, você compara dois deles, e o outro, você fala que ele é o mais difícil, o mais legal, o mais saudável, o mais interessante. Ok? Entendi. Obrigada. Ok, Tia. Yes. Delicious é adjetivo grande, né? Tem que colocar o more, né? Isso. Almost. A imagem é para deixar a sua imagem, não foto. Então, pode ir desligando. Chip é barato. O quê? Chip. Não tem a palavra chip aí? É barato. É barato. É barato. É barato. É barato. Maior lábio do mundo. Eu uso qual o... Não sei mesmo o que. Pode falar um pouquinho melhor. Quero falar que alguma coisa é maior que a outra. O que eu uso? Maior? Maior, é. Uma coisa é maior que a outra. Depende. Se for eu que sou maior que você, é tol. Se for um prédio, é raig. O que você quer dizer? Vamos falar mais certo. Assim, se for uma casa maior que a outra. Você pode falar que ela é big. Você pode falar que big é grande. Ou você pode falar que é na altura, que é raig. Qual você quer falar? Na altura. Listo. Tchau. 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 A tigera era pra fazer só as sete até as dez, né? Uhum. Ah, tá. Entendi, então. Tchau. Tchau. Obrigado. Oi, Tite. Oi, Tite. Aula complementar de amanhã, vocês vão abrir um link que eu vou mandar para vocês, que é a revisão da unidade 8, tá? E aí ele vai vendo os áudios, vocês vão revendo, estudando, tá? Ah, igual você fez um dia para a gente, você mandou tudo da unidade, se eu não me engano, dá 5 e 6, se eu não me engano. Isso, aí agora vocês vão fazer da unidade 8, tá? Tá. Tite, como é que fala violão em inglês? Guitar. Teacher, can I go to the bathroom? Yes. Thank you. Tá. Tá. Tchau. Obrigado. 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 No. No. Yes. Yes. Teacher, how can I say ship in Portuguese? Barato. 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 Finish, everybody. Eu que me nega, é todo mundo. Oh, my God. O jovem sempre assoprando no microfone. Fudiu a casa aí. One minute only, hein? Jesus Christ. Um, 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 um. Um, 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 um letter B. Exercises 1 and 2, ok? Ok. Uh, that, that test was hard. Julia? Estava, estava desligado. Yeah, it was the most difficult test this year. Do you think they are a good band? Yes, I do. They are the best band in the competition. Ok. 3 and 4, João and Thiago. João A, Thiago B. 3 and 4. That's, that's a great shirt. Yes, it's a really nice, but I can buy it. It's the worst shirt in the store. You are? No, the most, the most expensive. I would say the most expensive. I would say the most expensive. I would say the most expensive. Next, vai, continue. What horrible day. Rain, rain, rain. It's, I can't picture it. It's the worst day of the summer. Very good. 5 and 6, Bruna and Lavinia. Bruna A, Lavinia B. Who is the oldest person in your family? Grandpa, he's 7 to 4. Teacher? Ah, tá. Travou. Let's go, Bruna. You really like this story, don't you? I think it's the most interesting subject in school. Okay. 8, circle the correct words. Um, let me see here. Giovanna, do you have a microphone? Yes. Numbers, one and two. Okay. Alex, Alex is taller than me. Good. Yesterday was the coldest day of the year. Very good. Ian, number three and four. Tinha esquecido de desmontar. Tinha esquecido de desmontar. Tinha esquecido de desmontar. Um, dois e três. Number three, yeah. Two exercises. Eight. My father's young. The youngest... The youngest... The youngest than my mother. Coloquei. Younger. Qual você escolheu, afinal? É a primeira. Tá, porque quando compara tem que pôr o R, né? Ah, é. Mais uma. He wants to be richer. The richest person in the country. Qual que você escolheu? He wants to be richer. He wants to be richer. Mas ele não quer ser a pessoa mais rica do país? The richest person in the country. Coloca R quando ele tá comparando com outra pessoa, aí não tá comparando. Ok. Five, Giovanni. Ok. Vou ler. Opa. Ai, peraí. Vou ler. Vou ler. Giovanni, onde você tá lendo? Giovanni, é o cinco. Então, eu tô lendo o cinco. Ah, tá. Desculpa. Meu Deus. In this exercise more... In... Is this exercise more difficult on this page? Isso. Esse one, gente, é só pra não repetir assim. Porque esse exercício é o exercício mais difícil da página. Pra não repetir exercício de novo, em inglês usa-se a palavra one, tá? Is this exercise the most difficult exercise on this page? Pra não repetir exercise, eu ponho a palavra one. The most. The most. The most. Nine. Use the superlative of form of the adjective. Todos são no superlative. Né? Então, let's go. Isabel. Number one. He can pick up a 50 kilogram bag of potatoes. Of potatoes. He is the strongest man I know. Muito bem. Ele é o mais forte homem que eu conheço. Very good. Lívia, number two. Can pick up a 50? Number two. Ah, nine. Number nine. It was. Show? Quê? Não. Boring. Boring. I almost feel sleep in the movie. It was boring in the world. eu não consigo entender muito bem você fala o que? vamos vamos Arthur Alves tá bom wow, esse peixe é tão bom esse peixe que a minha mãe faz aqui tá diferente só tem taste não tem delíche só tem taste no meu também não tem delíche no dia ninguém tem delíche eu acho que tá errado é errado então é the most taste the most taste pode pôr taste mesmo tá dish é prato, tá? o prato mais saboroso que minha mãe já fez for o teacher não é? taste o Henrique tá aí o Henrique tá aí ainda? peraí teacher mas dish não seria sujo? não não, é prato não, é prato não, é prato sabe é sei lá o Henrique o Henrique não tá aí mas Pietra não tá Otávio também não a 3 é taste test né teacher vamos de novo Ana número 4 this car goes como que fala isso? 208 kilometers 208 kilometers it must be best it must be best than car in the world é superlativo o que que põe na regra do superlativo? tem que colocar o the the most Ana falou the most fastest não fastest não pode pôr the gente quando o adjetivo é longo coloca the most quando ele é curto the e acrescenta o est the fastest igual tá na tabela que eu falei pra vocês consultarem the best star in the world eu leio yes which is uh the highest mountain in the world isso aí Sam posso falar a minha yes tem que falar uma comparativa e uma superlativa can you drink take me water let's go tá eu coloquei só a comparativa então depois eu vou fazer a superlativa tá é então porque o exercício fala write one comparative and one superlative ah tá então então eu vou falar a minha comparativa tá então termina vamos terminar os demais fizeram duas de cada sim yes thank you finish everybody peraí finish finish o Arthur Elias não tá mais aí acho que ele não tá mais o Arthur Elias não tá mais tô vendo aqui que eu faço duas chamadas viu gente o Guilherme Guilherme não veio mesmo Henrique não tá mais né Isabel João Júlia Laura Lavínia Lívia a Isabel tá a Júlia tá Duda não tá mais a Lívia também Otávio acabou de ligar Pietra não tô vendo Tiago sim Arthur Elias Arthur Elias que eu não tô vendo Arthur Arthur Alves também não ele tava com a minha filha Arthur Alves também não ok Bruna did you finish number one yes então fala logo você ia falar run I am faster in swimming than running on soccer daí a relatively ficou swimming in the most funny sport ok and yours Lavínia soccer is the soccer is the best sport and swimming is more difficult than running ok quem mais quer falar number one teacher eu quero yes running is faster than swimming swimming soccer is the best sport quem mais eu quero falar a minha dois tá então vocês estão percebendo que é dessa maneira que é pra fazer o trabalho né dos comparativos aí vocês já começaram a fazer o vídeo as coisas faz tempo já acho que eu fiz semana passada eu não sei se você enviou mas eu já te enviei faz um tempinho isso enviou um monte desculpa Titi é que não consegui mandar mas vamos verificar se no class up dizia que era só comparativo ou é comparativo e superlativo só comparativo pra mim era comparativo Titi eu fiz uma frase de superlativo nem problema aqui tem um vendo aqui já esse vídeo pode ser animado ou tem que ser no seu rosto tem que ter a sua voz tem que ter a sua voz eu tô vendo aqui já no meu viu Ana tem que ter a sua voz ok let's go quem mais quer falar do number one nobody number two eu 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 o Salah teacher Carol yes Carol Alan is more health kind then fry pode repetir please repeat please salad salad is more como é que fala health taste then freeze and pizza is the most delicious food health healthier né health yes posso falar a minha também você escreveu healthier não coloquei com é coloquei healthier é que eu coloquei errado não você colocou você colocou more eu coloquei este você tá comparando não tá salada com alguma coisa então tem que ser healthier healthier than gente quando compara olha aqui no zero ó tem que pôr dan coloquei o dan então aí agora a questão é se o healthy ele é considerado adjetivo curto ou longo curto curto ah não é longo então salad is more healthier than freeze posso falar o meu teacher dessa mesma é eu também quero tá bom eu coloquei is more delicious than salad it is the most healthy food então eu tô olhando aqui sobre o adjetivo health porque nada pode falar julia nada porque o adjetivo health é de saudável né é então e aí eu tô vocês me deixaram agora com a pulga atrás da orelha é more health né eu fui pesquisar de uma tabela eu acho que é healthier é então como longo né sim health é adjetivo longo more health isso tá certa a frase que eu coloquei com health long adjective não é isso é então eu quero ouvir de novo a frase do health com a Carol salad salad is more health than fries isso e a outra pizza is the most delicious food ah ok agora vamos ouvir a que a Ana tinha falado depois a Lavina vai falar só que ela quer falar vai eu falei salad is more eu não sei se tá certo agora que você tinha então é só health pizza você não disse nada que eu não entendi vai de novo Ana assim eu vou falar o que eu botei fala a frase Ana salad is more healthier than pizza não sei se tá certo não se você coloca o more e o er é a mesma coisa os dois significam mais qual dos dois você vai deixar more ou er more então não põe o er é a mesma coisa que falar entrar pra dentro se você já fala que é entrar só pode ser pra dentro se você já fala more já é mais não tem que pôr o er entendeu isso e qual é a outra do superlativo e onde tá o superlativo gente cuidado com a regra qual é a regra do superlativo Ana não é pra falar que é mais de alguma coisa sim então tem que colocar só um minuto Laura então tem que colocar alguma regra do superlativo lá daquela tabela da o que que você pode colocar aí não sei o que você tá falando Ana tem que falar um pouquinho mais alto eu não sei qual desses aí que você acha que é sei lá o mais gostoso o mais saudável sei lá o mais gostoso é o fries então então você pode falar french fries is the most delicious food fala a de comparação ficou pizza is more delicious than salad e fries it isn't most healthy food fries it isn't the most it isn't pode fazer negativo o que não pode esquecer é que tem que pôr superlativo tem que pôr o da isso Felipe tá aqui gente eu acho que tá não não let's go number three Julia você quer falar? não não number number three what's up? I don't found one what's up? yes books are more boring than movies music no books are more boring than movies music is the most interesting thing ok quem mais quer falar desse? João number four peraí aqui tá meio aqui number four Brasil is bigger than China ok and superlativo peraí peraí que é superlativo não me esqueci é o mais de todos tá é China is the most esqueci a palavra o João é pra usar os adjetivos que tem aí você viu? é eu tô vendo então então é melhor qual desses três que é o maior de todos Brasil China ou México? Brasil então então podemos colocar que o Brasil é o maior de todos e qual quem que é maior do que quem é China ou México? China é maior do que o México então coloca China é maior do que o México e o Brasil é o maior país do mundo sei lá maior país eu coloquei ao contrário eu coloquei assim Brasil is bigger than China Mexico is the most interesting country eu coloquei diferente também fala Julia eu coloquei eu não sei se fazer muito sentido mas ok China is shipper é shipper não é? é shipper é barato né? a China é mais barata na China eu não entendi é como a gente fala shipper mais barata do que no México pois é sei lá não sei fala não 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 e daí não Tiago como você fez essa do 4 eu botei um de Brasil is bigger than México e o outro eu botei a mesma coisa que a Laura porque eu não tinha feito de baixo eu botei dela a China eu coloquei no superlativo eu coloquei China is the biggest in the Asia ok very good mas não tem Asia aqui mas ela está falando que é a maior na região 5 quem vai falar 5 eu let's go train is more ship than plane bus in the most bus para aí um pouco Laura parou ship não pode ser more então tem que ser shipper né porque ship é uma palavrinha pequena ok daí eu coloquei bus is the most enjoyable transport pode falar de novo as duas please ok train is train is shipper than plane bus is the most enjoyable transport enjoy posso falar o meu yes eu botei bus is cheaper than plane e no outro eu botei plane is more interesting mas você tem que falar the most interesting Ana você tem que falar o superlativo the most um é comparativo e outro é superlativo então tem que falar plane is the most interest yes carol train is cheaper than bus and plane is the fastest fastest the fastest the pode esquecer do d fala Lavine plane is the biggest transport and train is faster than bus very good finish this exercise and then the last exercise comparatives and superlatives let's read ok let's go who would like to read quem gostaria de ler eu então vamos dividir aí começa a Laura um pouquinho depois a let's go ok um we form the comparative of long adjective with more mais plus 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 adjective we form the comparative of adjective adjective one syllable 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 with adjective plus er don't don't use more with adjective plus er so so que a Bruna tinha colocado more depois o r está errado aí se colocar o more não pode pôr r bruna read examples please ok my cousin is younger than me my cousin is more younger than me incorrect the second option ok we form eu continuo o inglês também yes só até metade we form the imperative of long adjectives with the most plus adjective ok Ana continua Bruna we form the imperative of short adjective one syllable with the adjective plus adjective plus est don't use the most with short adjectives plus est Bruna Ana Ana it was the coldest winter in history it was the in history the most cold winter complete the comparative or supportive form of the adjective ok então aí agora vocês vão completar aí então os espacinhos com esses adjetivos que estão aí logo à frente do espaço usando a regra do comparativo ou do superlativo de chão de chão de chão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isabel, can you read, please? I love climbing mountains. For me, it's the most exciting hobby. Pode continuar. And the weather is colder. Ela está comparando a Inglaterra com a Ásia. A Inglaterra é menor do que a Ásia e é mais frio. Agora outra pessoa que queira continuar. Can I? Yes. The U. Inglaterra. So, I love going climbing in Ásia. Very good. So, let's stop here, okay? We are going to stop here. Have a nice week for you. Bye, you too. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.